Desafios. Oferecimento Garoto. Sempre Garoto. Quando conseguiram fazer os exames, foi detectado fatura do ombro, fratura de todas as costelas, de várias vértebras da coluna, entre elas da lombar, apófise transversa e da bacia. Até as nossas finanças, a gente já sabe gastar e administrar. Hoje eu não sei onde que eu vou começar, você tem ideia, pastor? Eu estou indo para Israel. Deus sabe o teu pesado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir, já entrem na batalha e vou decidir. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Estamos no mês de dezembro, um mês bonito. E olha, porque Jesus nasceu, a cidade fica mais bonita, fica mais iluminada. A sua casa fica mais bonita, a decoração da sua empresa também. Aliás, você não pode deixar de visitar o nosso presépio, que fica ali ao lado da Praça dos Namorados. E o programa de hoje está demais. No primeiro quadro, você vai testemunhar um milagre. Você vai conhecer a experiência de Jônatas Arruda Molina. Ele é coordenador de manutenção, gerente de projetos industriais, inclusive fez MBA nessa área. E ele também é pós-graduado de teoria psicanalítica. Mas o milagre que aconteceu é que um caminhão atravessou a pista e o atropelou na sua motocicleta e Deus devolveu a vida para ele. No quadro de variedades, o empresário Valdir Antônio de Souza. Ele atua na área de turbinas, aérea, marítima, automóveis e caminhões. Temos o quadro Fique de Olho. E no final do programa, um videoclipe especial com o William Nascimento. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Nós voltamos em instantes. O Ok está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo ok. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. O Ok também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o Ok capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo, é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. Ok Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Ele estava indo para o trabalho na sua moto, na rodovia do contorno, quando um caminhão cruzou a pista e atropelou. Ficou 28 dias em estado de coma, 60 dias na UTI. Um verdadeiro milagre. No programa de hoje, eu converso com o Jônatas Arruda Molina. Ele é coordenador de manutenção, também com MBA e gerência de projetos industriais. E pós-graduado de teoria psicanalítica. Jônatas, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, que o Senhor nos concede. Desafios é o que o Senhor tem nos feito atravessar nesses últimos dias. Jônatas, como foi viver, porque 28 dias de coma, não é isso? E 60 total da UTI. Você, inclusive, teve sérios problemas para a recuperação. Mas você conseguiu sobreviver a esse acidente. Eu vejo como um milagre de Deus na minha vida. E assim como todo milagre, seus propósitos, Deus tem sido fiel e cumprido cada um deles na minha vida. De fato, não foi nada fácil. Mas em Cristo, a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores. Como aconteceu? Você estava indo na rodovia e como foi esse impacto aí, esse acidente? Como aconteceu? Uma manhã de sábado, como diversos sábados, há seis anos, utilizando a motocicleta, como muita gente hoje em dia, para ir trabalhar. E quando eu estava atravessando um caminhão, passando por um caminhão na rodovia do contorno, inesperadamente ele cruzou a rodovia e me lançou a 30 metros de distância, me debatendo com a moto, caindo uma ribanceira do outro lado da pista, a seis metros de altura. Um relâmpago. E quando eu caí ali, uma dor tremenda, que eu não sabia de onde vinha, e eu lembrei de Deus e comecei a falar com Deus. Você teve diversas fraturas. Quando conseguiram fazer os exames, foi detectado fratura do ombro, fratura de todas as costelas, de várias vértebras da coluna, entre elas da lombar, as apófis transversas e da bacia. Lesões como traumatismo craniano, lesão accional difusa, o LAD, e uma hemorragia subaracnoide na cabeça. E aí veio uma sucessão de fatos que foram desabonando a minha saúde dia após dia, como falência dos rins. Eu fiquei em hemodiálise 38 dias, tive várias complicações das vias respiratórias. Ali eu tive duas paradas cardíacas e continuou, fizeram a ressuscitação, mas continuou ainda extravasando muito sangue pelas cavidades, e optaram por me levar direto para o centro cirúrgico. Lá eu sofri a primeira laparatomia exploradora. E aí eu tive a terceira e a quarta parada, e os aparelhos marcando sinais quase nulos, optaram por encerrar a cirurgia. Quanto tempo tem que você sofreu esse acidente? Tem dois anos e oito meses. Como você atribui que esse resultado hoje, você está aqui, um milagre de Deus, depois de passar por todo esse processo, que foi Deus quem te devolveu a vida, restaurou você? Olha ali, um fato que eu nunca vou me esquecer, que desde as primeiras horas, muitas pessoas, irmãos da igreja, amigos, pessoas que acreditam em Deus, acreditam no poder da oração, começaram a se mobilizar. Eu não podia orar por mim mesmo, mas houve pessoas que se comprometeram consigo mesmo e com Deus, e começaram a levantar um clamor, a invocar o nome do Senhor, a acreditar que o Deus poderia reverter aquela situação. A palavra de Deus diz que quando as coisas parecem possíveis para os homens, aí Deus age. Para Deus é possível, Deus pode fazer. Então você crê no que foi através da oração que Deus moveu. Eu creio. Eu creio quando a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio quando o salmista diz que a oração move o coração de Deus. Eu creio literalmente no poder da oração. Agora, Jonas, tem muitas pessoas nos assistindo, que às vezes eles não acreditam que o milagre é possível. E hoje, através do programa Desafios, a gente está trazendo aqui alguém que, sabe, foi atropelado por um caminhão e quase morreu, mas Deus devolveu a vida para você. Como que este Deus pode impactar, sabe, dar uma experiência nova a essa pessoa que está nos assistindo, que perdeu a esperança da vida, ele acha que não tem mais jeito? Eli, eu creio que ele deve reconhecer que há um Deus que criou os céus e a terra e sustenta todas as coisas. Em Deus que tem o poder para curar, para libertar, para mudar a sua história, para mudar a situação. Ele vai tocar no coração de Deus, reconhecendo. A palavra de Deus nos diz em Salmo, capítulo 116, versículo 12 e 13, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quando a gente aceita a Jesus, quando a gente toma o cálice da salvação, a gente está reconhecendo que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, que ele pagou o preço pelos nossos pecados, que ele tem um amor tão grande para conosco, que ele tem uma aliança de vida eterna para conosco, que ele tem vida plena. Não vida plena de que ele vai ter tudo na vida, mas que ele vai ser pleno a cada dia, a cada conquista. E vai poder sempre contar com a ajuda de Deus, principalmente nos momentos adversos da vida. E você, a sua experiência com Deus, o seu milagre foi tão grande, que você fez questão de registrar e você escrever um livro contando o seu milagre. Quando as pessoas fazem coisas boas, elas querem apresentar, querem compartilhar. Eu creio que Deus fez uma maravilha na minha vida, assim como tem feito em diversas vidas. E ele me deu a oportunidade de recuperar movimentos, recuperar a lembrança, a mente. Me deu o privilégio de ter uma família abençoada, uma esposa que lutou por mim a todo momento. E pôde narrar para mim todas as coisas que ela passou, porque eu estava em coma. E eu não hesitei. Eu tive forças ainda para registrar. Eu trouxe para você, nesse livro, cujo tema é uma... Um milagre chamado Jonatas. Esse é um tema dado pelas pessoas que oraram, de diversas igrejas, que oraram por mim. E eu peguei esse tema e coloquei no livro também. Muito obrigado, Jonatas. E olha, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. A proposta do programa Desafios é exatamente essa, trazer pessoas como você que viveram uma experiência com Deus e servir aí como um modelo de Deus, um representante de Deus na Terra, que Deus continua agindo e trazendo o poder dele de transformar, de curar e trazer de volta uma pessoa como você, que aos olhos humanos não tinha jeito. Na verdade, pela medicina, você foi desenganado, mas o milagre está aqui. Deus devolveu todos os seus movimentos, como você acabou de afirmar. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Eu agradeço, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Hoje no programa Desafios, mais um milagre. Você passa a tomar conhecimento, passou a tomar conhecimento daquilo que Deus fez na vida deste homem, um livramento da morte. Foi atropelado por um caminhão, a sua motocicleta, aos olhos humanos não tinha jeito. Mas está aqui. Você acabou de assistir. E esse mesmo Deus quer fazer o mesmo por você. Não se entregue. Para de dizer que você não é nada, que não tem solução para o seu problema. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ver que Deus pode. Agora mesmo na sua casa. Basta que você queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente, toda quinta às 19h30, ou no domingo, às 19h, na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Nós também temos uma igreja na Serra. Os cultos terças, às 19h30, e no domingo, às 19h também. Desafios, volta já. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Mais uma vez eu quero convidá-lo para juntos viajarmos para a Terra Santa, mas você precisa correr. As vagas são limitadas. Os contatos para todas as informações estão no vídeo. É a terceira vez que eu lidero um grupo. E olha, é a viagem que marcou a minha vida, muito além daquilo que eu sonhava. Nós estaremos saindo de vitória. Vamos para a Turquia. Você vai conhecer as belezas daquela nação. Estambul, a cultura culinária. Você também vai conhecer algumas das cidades para onde o velho apóstolo Paulo escreveu as suas cartas. Depois nós vamos para Israel. Você vai conhecer Jerusalém. O Jardim do Túmulo. O Monte das Oliveiras. O Jardim do Getsemane. Mar da Galileia. Tiberíades e muito mais. Vamos também para a Palestina. Você vai conhecer Belém. Depois nós vamos encerrar a viagem na França, em Paris. Todas as informações, os contatos estão no vídeo, mas você precisa correr porque as vagas são limitadas. No programa de hoje eu converso com o empresário Valdir Antônio de Souza. Ele é empresário na área de turbinas. E olha, na área aérea, marítima, automóveis e caminhões. Não é isso, Valdir? E outras coisas mais, né? E um pouco mais, né? Fazemos de tudo lá, né, pastor? Uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Obrigado. Quer dizer, então, se o avião está no ar, está voando bem, o Valdir está ajudando, está contribuindo. Eu arrumo a turbina, mas não faço teste, não. E no mar também. No mar a gente também faz alguma coisa lá, né? Não, a sua empresa é referência nessa área de turbinas. É, nós temos bastante referência mesmo. Você está lá no contorno, não é isso? Exatamente, nós estamos lá no contorno lá. DHL Turbos. Turbos e direções hidráulicas, né? Mas a nossa cargo-chefe mesmo é as turbinas. E o Valdir, eu tenho a honra, né, de poder ter contato com a presença dele na nossa viagem para Israel. É, eu, que é a segunda, né, o pastor, que nós estamos aqui. É verdade, agora é a terceira vez, nós vamos juntos, né? Vamos fazer o Torquia agora, né? Isso mesmo, foi uma maravilha. Quem tiver também, né, posso fazer uma propaganda. Pode fazer, vamos juntos. Eu tive o privilégio de ir, né, com o grupo do pastor Eli Brook lá. Foi assim, maravilhoso. A gente sente um renovo espiritual na vida da gente, né? É umas férias que a gente nunca espera, né? Eu fiquei assim, eu e minha esposa fomos juntos e ficamos maravilhados. Valdir, você é um empresário bem-sucedido, um grande empresário, mas você faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo. Por que isso? Na verdade, quando a gente não tem a direção de Deus nos negócios, a gente faz tudo pela vontade própria do homem, né? Muitas vezes algum empresário cresce, mas cresce sem saber o porquê. Cresce sem saber a direção que eles estão fazendo. E quando a gente tem Jesus para administrar os nossos negócios, o nosso crescimento é um crescimento tão maravilhoso, ô pastor, que a gente não percebe. Ou seja, você vê a mão de Deus nos negócios, é isso? Por completo. E a gente aprende também que tudo que a gente vai fazer, em primeiro lugar, a gente tem que perguntar ao dono da empresa, que é Jesus Cristo. Depois que você é orientado por Deus, aí a gente faz os investimentos que é necessário na empresa. Como era a vida do Valdir antes de Jesus? É aí que é o complicado de falar. Ó, meu amigo, não foi fácil, não. A gente que estava nesse mundo aí, e que a gente vivia para o mundo, né? Vivia para o maligno, né? A gente passava por tantos problemas, tantas lutas, né? Eu e a minha esposa, e eu fui, na verdade, eu fui convertido através de um ex-padre, né? Eu posso falar o nome dele, é o Jorge, hoje ele é um pastor, também ele se converteu. E ele fazia as visitas lá na minha empresa, visitava e falava de Jesus, eu não acreditava nem minha esposa. Quantos anos tem essa caminhada com Jesus? Ah, já vai para uns 18 anos já. É, é uma vida, você teve o que, qual foi assim, o que mais marcou na vida de vocês depois de Jesus? Olha, quando eu fui primeiro convidado, eu fui numa reunião, né? Uma reunião de empresários, que eles me convidaram, e nesse período que eu fui nessa reunião, eu fiquei se maravilhado com o depoimento de um médico, e ele deu um testemunho dele do que ele era antes, e que Deus fez na vida dele depois. E desse dia para cá, eu fui verdadeiramente tomado pelo poder de Deus na minha vida. E você nunca mais deixou esse Jesus? De forma nenhuma. Você é um homem de negócios, de Bíblia, vai à igreja? Tudo, eu faço reuniões. Você tem ideia, ô pastor, lá na nossa empresa, nós abrimos às 7h30, e nós temos 15 a 20 minutos de culto e oração. Trazemos uma mensagem, e muitas vezes até clientes nossos lá, através desse trabalho, já aceitou Jesus lá dentro da nossa empresa. Foi uma maravilha. Agora, Valdir, qual a importância do nosso telespectador aceitar esse Jesus? Olha, pastor, eu falo de coração. Quem não tem ele, está perdendo tempo, né? Porque é maravilhoso. Em casa, o que ele precisa fazer agora para ter esse Jesus? Se tiver com o coração aberto para Jesus, é só estender a mão. Aonde que estiver, não importa, está no sofá, está deitado, está no hospital lá, está lá no presídio, é só levantar a mão e aceitar Jesus. Convidar Jesus para entrar na vida dele? Imediato. Nós temos uma igreja maravilhosa, né? Assembleia de Deus, desafios. Desafios dele, na época de Santa Maria. Só vi que eu apresento esse Jesus. Aí falo, eu vi no programa ali. E vim aqui, e outras igrejas a mais, que não importa, né, pastor? O importante é quem está nos assistindo, abrir o coração de Jesus. Principalmente na nossa área empresarial. O Espírito Santo cresceu muito com as coisas financeiras, e talvez o povo cresceu junto sem orientação de Deus. É, e a gente vê que é possível ser uma pessoa bem-sucedida. Amém. Um empresário, um homem de negócio. Mas essa alegria... Ah, constante. Não para. Proporcionada por Jesus. Por Jesus. Eu era um homem triste, eu era um homem meio abatido, né? Muitas vezes eu chegava em casa e só encontrava amigos para os bares, né? O dinheiro era uma benção. O dinheiro é uma benção, na verdade, mas ele não é tudo. Realmente. Porque você já era um empresário antes, mas a alegria só veio através de Jesus. Após Jesus. Realmente. Aí, até as nossas finanças, a gente já sabe gastar e administrar. Hoje eu sei onde que eu vou com a minha esposa. Para você ter ideia, pastor, eu estou indo para Israel. Vamos de novo. Em nome de Jesus, olha que benção. Vamos, Israel, vamos lá para o Tupi. E eu quero aproveitar que eu estou aqui no programa para os empresários, mesmo que não conheçam Jesus, façam essa experiência. Marca a sua passagem. Vão com a gente lá. Quando vocês voltarem de lá, vocês vão ver o que Jesus vai fazer para vocês nos negócios, na família, no coração. E é legal, sabe? Porque não é o Eli, o líder da caravana, que você está falando, não. É quem já foi e vai voltar. Exatamente. Vou voltar. E estou fazendo o convite aqui também, né? Valdir, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí por essa comunhão com Deus. Porque, na verdade, a gente precisa buscar, em primeiro lugar, Deus, o reino de Deus. As outras coisas, ele acrescenta. Realmente. E acrescenta mesmo, pastor. Acrescenta, né? Deixa Deus trabalhar, meus amigos. Procure esse reino. Procure esse Deus. Procure essa maravilha que eu encontrei. E as demais coisas, não se preocupa. Não se preocupa que o administrador das vossas empresas se chamará Jesus Cristo. Deixa ele trabalhar. Amém, pastor? Valdir, querido, muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço para a Naquil, de todos os funcionários, aos seus cooperadores, viu? Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Para você que está em casa, esse bate-papo informal, essa simpatia, essa alegria que o Valdir transmite para a gente, o segredo é Jesus. Mas você precisa querer abrir o seu coração e assumir um compromisso real com ele. Desafios, volta já. A CIDADE NO BRASIL Agora uma dica especial do programa Desafios. A Faculdade Unida é a única que oferece curso superior de teologia, reconhecido pelo MEC, aqui no Estado do Espírito Santo. E eu fiz o meu curso de bacharel de teologia na Faculdade Unida. Há 15 anos, a Faculdade Unida vem formando obreiros, contando com uma equipe acadêmica formada por mestres, doutores, professores, pastores e diversas denominações. A gente só aprova ligando para 3325 2071 para participar do processo seletivo 2013-1. E você ainda pode curtir a página da Faculdade Unida no Facebook. Um assassinato a cada duas horas no Estado do Espírito Santo, mais uma matéria do nosso jornal A Tribuna. Até quando nós vamos continuar convivendo ou aceitando esta realidade e os índices de violência aumentando a cada dia? Mas uma coisa é fato. A Bíblia, a Palavra de Deus, diz que onde há impunidade, há encorajamento. E o crime organizado está se encorajando mesmo a cada dia? E a Bíblia diz que é por causa da impunidade. Mas uma coisa que é verdadeira, onde Deus está, Deus de verdade, não tem violência, não tem prostituição, não tem crack, não tem álcool, não tem cigarro. Mas nós precisamos, será que como sociedade organizada, temos esta consciência da importância de Deus? A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, infelizmente, às vezes, parece que a impunidade está fazendo apologia para que a violência aumente a cada dia. Mas nós, como igreja, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir. E o Estado, apoiando a igreja, porque se a igreja cresce, a violência diminui, porque a igreja leva a Deus para as comunidades. A igreja leva o amor de Jesus, a vida simples, o caráter de Cristo, o comportamento que Ele nos ensinou. Então, fica uma palavra de despertamento. Nós não temos mais como aceitar isso. uma morte a cada duas horas. Daqui a pouco vai passar uma morte a cada meia hora. E nós vamos continuar sentados, assistindo, inclusive, a nossa família sendo vítima? Vamos pensar, mas vamos agir. Agora uma dica especial do programa Exafios para você que ainda não comprou o presente de Natal para os seus filhos. Mas você precisa correr, senão você não vai conseguir encontrar o presente desejado do seu filho. Você precisa ir nas lojas Palácio dos Brinquedos. Você que é morador da Grande Vitória, você vai conhecer a loja que fica na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras, lojas amplas, atendimento personalizado, o preço que cabe no seu orçamento e o brinquedo que o seu filho deseja. Nas lojas Palácio dos Brinquedos, você encontra o Helicóptero Thunder, os bonecos Patati Patatá Musical, Castelo da Barbie, este carro maravilhoso do Spider-Man, tem o boneco Ben 10, o kit ferramenta da Hot Wheels, a galinha pintadinha, enfim, uma variedade enorme de brinquedos para você presentear o seu filho que tanto ama. Mas não deixa para a última hora, vá correndo as lojas Palácio dos Brinquedos. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com um videoclip especial do William Nascimento. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana, uma semana de vitórias. Olha, um mês de dezembro cheio de alegria. e até o próximo programa, se Deus quiser. Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber. Até disseram, Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o teu pensado em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz por te amar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e morde a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o que é pesado em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus. Guerreando, batalhando pelos céus. A palavra de ordem é vitória. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente. Exatando grilhas, quebrando corrente. Vejo inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. É um milagre que ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Desafios. Oferecimento Garoto. Sempre Garoto.